Bom dia galera, cheguei no Parque Estoril, minha primeira vez nesse parque aqui no município de São Bernardo do Campo Eu vou deixar para vocês aqui o endereço, eu ainda não conheço e a gente vai explorar junto Mas já deu para ver que ele tem bastante atrações aqui dentro O parque ele teve a ideia de nascer, ele nasceu de uma ideia no ano de 1952 Pois não tinha nenhum bosque na cidade, nenhum parque Então o atual prefeito daquela época ele teve essa ideia, mas eles não tinham uma área E essa área pertencia a Light, a companhia elétrica daquela época E no ano de 1953, então entrou em um acordo a companhia e a prefeitura e o parque começou a ser construído E no ano de 1955, no dia 1 de maio, o parque então surgiu e ele foi sendo ampliado com o passar dos anos Hoje são mais de 300 mil metros quadrados, tudo preservado de muita mata atlântica Inclusive tem um pedaço da represa Binnings, onde a gente vai estar mostrando para vocês Para quem vem de carro aqui e tem estacionamento, paga-se R$15,00 por veículo e R$3,00 por pessoa Logo no estacionamento a gente já tem um mapa de como que é o estoril, de tudo que tem aqui dentro É bem bacana isso aí E do lado do estacionamento a primeira atração que a gente tem é o zoológico Mas infelizmente o zoológico se encontra fechado para manutenção A gente conseguiu ver de longe um casal de onça parda E aqui a gente também consegue ouvir muitas aves, não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí no fundo E aqui galera tem mais de 200 espécies Muitos desses animais são recuperados de tráfico ou de maus tratos Ou até mesmo encontrados nas rodovias debilitadas ou de algum acidente Se o animal tem como ser reintroduzido na mata, eles fazem a soltura Senão ele permanece aqui a sua vida inteira, tá bom? Então é bem legal esse projeto E agora vamos conhecer um pouquinho mais aí do parque E agora vamos ver Chegamos na igreja de São Bratolomeu, pessoal, ela foi fundada no ano de 1959 Por imigrantes italianos que moravam aqui, né, na região do Parque Estorio, aqui próximo, né Eles eram agricultores, vieram da região da Toscana, na Itália E fundaram essa igreja aqui, né, em homenagem ao padroeiro da cidade natal deles Nesse curto intervalo de tempo que estamos aqui dentro do parque O lugar tem uma excelente estrutura, uma boa sinalização, a gente vê diversas placas informando cada atrativo E também tem bastante banheiro, isso é bem legal E agora a gente vai chegando numa área de pedalinho e pedalão Pedalinho duas pessoas e pedalão quatro pessoas Saindo do pedalinho, a nossa próxima parada no Parque Estorio Na área dos banhistas e uma dica valiosa Não deixe de trazer a roupa de banho, porque se tiver um calorzão Você com certeza vai querer dar um timbum aqui na represa E essa daí é mais uma atração aqui do Parque Estorio Dentro do parque, pessoal, há diversos quiosques Então a opção de refeição e bebida não vai faltar Mais uma atração que tem aqui dentro do parque é o teleférico Que liga a portaria ao estacionamento e o estacionamento à portaria Então, por exemplo, se você não veio de carro Você consegue pegar um teleférico na entrada E ir até o zoológico no final e voltar a pé Ou deixar o carro no final, vim de teleférico e voltar ao pé Você pode montar a sua opção de ida e de vinda Tem a opção de ida e vir também Custa, se eu não me engano, R$16 Aí ida e a volta E só um trecho custa R$10 Então como a gente chegou no final do parque agora Na área dos banhistas, né? A gente vai voltar para o estacionamento E a gente vai voltar de teleférico E mostrar aí para vocês como é esse passeio E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau